Sempre foi conhecido por ser um povo bondoso e generoso. Nós somos um povo alegre. Nós somos um povo que gosta de samba, que gosta de carnaval, que gosta de música, que gosta de trabalhar. Mas a gente gosta de tratar as pessoas com carinho. A gente gosta de solidariedade. A gente viveu um período dos últimos seis anos de anormalidade, com o ódio tentando ocupar um espaço que nunca teve no Brasil. Então, o que nós fizemos de buscar nossa gente lá é para dizer o seguinte, ninguém larga a mão de ninguém nesse país. Ninguém. Qualquer brasileiro que estiver dentro da área de guerra que precisar votar para o Brasil, nós não mediremos esforço. Nós iremos buscar. Eu não quero saber de que partida as pessoas são. Eu não quero saber de que religião as pessoas são. Eu não quero saber para que time as pessoas torcem. Eu não quero saber para quem as pessoas votaram. Eu quero saber que são brasileiros e brasileiras. Brasileiros e brasileiras que estão querendo votar para o Brasil. Eu vou te contar uma coisa. Surgiu uma polêmica aqui. Tem gente que tem um gatinho que quer trazer. Tem gente que tem um cachorrinho que quer trazer. Eu falei com o Damasceno. Falei que o Damasceno é o seguinte. Se as pessoas tiverem animal de estimação... A Janja aqui me chamou a atenção. Eu falei que as pessoas têm que trazer. As pessoas não vão largar. Ninguém vai largar o seu animal de estimação lá. Ninguém vai largar. Sabe? Quando você tem um animal de estimação, ele faz parte da família. Então, nós também garantimos isso. E, mais ainda, falei para o Damasceno. Se ao terminar de recrutar os brasileiros, tiver homens e mulheres da América Latina, da América do Sul, que não tenham condições de votar para o nosso continente, a gente vai prestar solidariedade e a gente vai também trazer essa gente. Esse é o papel do Brasil no mundo. É essa a imagem que eu quero passar do povo brasileiro. Um povo solidário. Um povo fraterno. Um povo fraterno. Um povo apaixonado pelo ser humano. Um povo humanista. Sabe? É assim que a gente tem que ser. E é assim que o mundo nos vê. E é assim que a gente tem que consolidar a nossa imagem. Um país que só quer paz. 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 O que é isso?